Olá pessoal, eu sou a professora Thalita e vou trabalhar com vocês mais alguns exercícios de literatura falando sobre gêneros literários. Lembrando que, gente, essa aula é para quem já assistiu a aula 1 e tentou fazer os exercícios em casa. Ou seja, agora eu vou corrigir os exercícios que nós vimos lá na aula 1 de exercícios, agora nessa aula 2. Lembrando que, se você tiver alguma dificuldade em relação ao conteúdo, volte lá nos vídeos aqui nessa playlist mesmo, onde nós temos a explicação, então, deste conteúdo. Vamos, então, aos exercícios. Gente, o primeiro que nós temos diz, as obras lidas para este vestibular, porque, gente, é de uma universidade lá de São Paulo, pertencem aos gêneros e períodos distintos de nossa produção literária. A respeito delas, analise as afirmativas a seguir e identifique a correta ou as corretas. Gente, muito cuidado com isso, tá? Então, a gente tem que marcar as corretas. Primeiro aqui. Vidas secas apresentam vocabulário seco com a temática tratada. Gente, Vidas secas é um livro de Graciliano Ramos que, realmente, tudo o que está trazendo aqui está correto. Por exemplo, marginalização social. Por quê, gente? A família do Fabiano é abandonada socialmente. Eles estão, então, depois de uma grande seca, procurando um local para viver. Também tem a exploração do homem pelo homem. Por quê? Fabiano, gente, ele pega e ele é explorado pelo seu patrão. Por quê? Ele acha uma casa com a família dele e eles ficam lá. E, de repente, aparece o dono dessa casa. E esse dono acaba explorando, então, o Fabiano. Depois, a desumanização dos personagens. Vocês perceberam que os filhos não têm nome? Por quê, gente? A cachorra? Tem. Ou seja, o homem, ele perde sua identidade. Por quê? Eu tenho um animal que tem nome e os filhos não. Só para vocês terem noção, no livro, eles são chamados somente de filho mais novo e filho mais velho. Também, a falta de comunicação nas relações familiares. Por quê, gente? Não há comunicação de forma coerente entre o Fabiano e a senha Vitória. Justamente por quê, gente? A senhora Vitória é uma mulher bastante forte, mas o Fabiano nem sempre escuta o que ela diz. Ou seja, a primeira, gente, está correta. Segunda, Memórias Póstumas de Brascubas, a obra que inicia o realismo brasileiro, é impregnada da visão cientificista, bem ao gosto do público da época. Questões como o determinismo biológico, social e histórico, o materialismo, o predomínio de instintos sobre a razão e do psicológico sobre a ação, são algumas das características mais marcantes da obra. Gente, primeira coisa, Memórias Póstumas de Brascubas. Memórias Póstumas. Póstumas, gente, são após a morte. Quando eu tenho, trago minhas memórias, eu trago uma visão científica disso? Não, gente. Então, vocês vão estudar mais pra frente algo chamado naturalismo. Naturalismo, gente, que tem todas essas características descritas aqui na 2. Por quê? O Machado, ele escreve pro realismo. O naturalismo é o movimento que vem na sequência. Terceira, Memórias de um Sargento de Milícias pode ser entendida como uma obra de transição entre o romantismo e o realismo. A história de Leonardo é permeada por aventuras nos subúrbios cariocas e mostra um herói atrevido, politicamente incorreto e irreverente. Além disso, a voz narrativa antecipa a conversa com o leitor e a metanarrativa que ganhará força com a literatura machadiana. Pra quem já viu os outros vídeos dessa semana, lá na aula de gramática, a gente falou sobre metalinguagem. O que seria metalinguagem? Seria uma aula de português. Eu não uso o próprio português pra dar aula? Ou seja, o meu instrumento que eu tô explicando, eu não uso ele pra explicá-lo? Isso seria uma metalinguagem. A metanarrativa, gente, é quando eu uso uma narrativa pra explicar uma narrativa. Ou seja, como seria a construção dela? Lembrando, gente, que realmente essa é uma obra de transição, tá? Ela tá entre o romantismo e o realismo. E, gente, por que ela é chamada de uma obra de transição? Ela tem características do romantismo, mas ela antecipa, gente, o que depois a gente vai chamar de realismo. Só lembrando, ela não é realista porque ela não se enquadra em todos os quesitos do realismo. Gente, uma coisa que a gente vê muito em textos de poesia é que esse autor, ele sempre vai buscar o quê? A essência. Então, a gente pode considerar essa também correta. Então, gente, nós só consideramos a 2 como errada. Então, a gente sabe que a certa é a letra B. Tranquilo, gente? Vamos, então, para o próximo exercício. Aqui nós temos... Sobre os gêneros literários, afirma-se. Primeiro, o gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. Dramático, gente, vai trabalhar tanto com essa parte do eu. Lembrando lá que no drama eu tenho o quê? A tragédia e a comédia. Segunda, textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva dos estados interiores. Gênero lírico, gente, é a mesma coisa que poesia. Ou seja, eu vou estar preocupada com o eu, com o que eu sinto? Terceira, o gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos, protagonizados por heróis. Então, épico seria, então, uma forma de narração de textos protagonizados por heróis. Gente, lembrando que para a literatura herói é diferente, tá? Herói não é o que a gente vê nos filmes. Herói aqui, gente, é alguém que faz alguma coisa muito boa, tá? Não deixa de ser o que a gente vê nos filmes, mas nos filmes eles têm algo que não seja humano, né? E na quarta, em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático? Gente, se ele tá falando que são narrativas, eu posso ter no gênero dramático? Então, gente, nós temos como corretas as alternativas 2 e 3. Por que a 1 tá errada, gente? Porque quem abrange o sofrimento e a aflição humana é a parte lírica. E a quarta, né, como eu já falei, se são narrativas, romances e novelas, gente, eles não podem fazer parte do gênero dramático. Ou seja, gente, por isso que na 2 a correta é a letra D. Gente, com esse exercício a gente viu bem que eu tenho que ter bem claro o que significa cada um desses nomes. Ou seja, eu tenho que lembrar que narração é quando tem alguma história sendo contada. E ali a gente tirou uma outra informação, certo? Que um texto épico é quando eu tenho algum herói. Poesia e gênero lírico é a mesma coisa. Eu tenho poemas que são escritos, gente, em versos. Versos são textos que não ocupam toda a linha de uma folha. E o drama, que seriam basicamente as peças de teatro, nós temos a tragédia e a comédia. Tragédia acontecendo com as classes mais abastadas e a comédia com as classes mais baixas. E o terceiro exercício, gente, que também é do Enem, diz aqui. Gente, esse texto aqui é do Carlos Drummond de Andrade. Um texto bastante famoso que, com certeza, vocês já viram em algum lugar. E o texto 2, gente, nós temos aqui, então, uma tirinha do Garfield. Onde está ele, primeiramente, brincando com uma persiana. Aí, de repente, essa persiana sobe. E ele pensa, né? Porque esse balãozinho, assim, dessa forma, como se fosse uma nuvenzinha, é de pensamento. Aposto que vou ficar aqui até sábado. Que azar! Aqui estou eu enrolado numa cortina. Ele continua ainda na mesma situação. Aí, ele ainda é na mesma situação. Tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. E ele termina concluindo. Epa! Isso dá samba! Gente, lembrando. Ele pegou o poema do Drummond e deu uma adaptada dentro da realidade que ele está vivendo ali. Ou seja, ele preso na persiana, não conseguindo sair daquela situação. Aí, nós temos. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que... Lembrando lá, gente. O primeiro texto é lírico, ou seja, é uma poesia. O segundo, gente, apesar de não estar escrito em texto, escrito numa folha assim, e a gente tem imagens, nós podemos considerar uma narração. Letra A. O texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho? Gente, lembrando assim. Eu nunca posso considerar um gênero literário menor que o outro. Então, eu não posso falar que isso vulgarizou ele. Letra B. O texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1. Gente, réplica é exatamente igual. Então, ele não é exatamente igual. Letra C. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero? Gente, gênero literário eu vejo pelas frases semelhantes? Não, e sim pelo jeito que o texto está escrito. Letra D. Os textos são de gêneros diferentes, porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Sim, porque, gente, a finalidade do Drummond foi falar das dificuldades que a gente pode encontrar. E do Garfield foi imaginar uma situação que a gente realmente está aplicando. Ou seja, gente, eu tenho intertextualidade. O Garfield, quem, né, produziu a história em quadrinhos do Garfield, pegou e se inspirou no texto do Drummond. Por isso que há essa intertextualidade. E a letra E. As linguagens que constroem significados nos dois textos, permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. A gente já viu que não é isso. Ou seja, a correta é a letra D de dado. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!